Sem ideias pra vídeo, decidi criar um quadro aqui pro canal lendo avaliações de filmes famosos. Esse primeiro vai ser de Vingadores Ultimato. Já avisando que esse vídeo contém spoilers, então retire-se imediatamente se você não assistiu. Agora vamos pro vídeo. Filme de outro e depois não apareceu o super-homem. Pior filme de herói que eu já vi. É, tá bom. Pedro. Horrível não tem cena de... Muito. Bom. Esse. Filme. Adorei. Demais. Ué. Então por que você avaliou com uma estrela? Animão. Burrão. Ruizão, sou... Melhor ver Peppa Pig. Vá verda! Eu não gostei. O Hulk fracote o tordordão parecendo um saco de banha. Homem de ferro morre. Teve um monte de coisas ruins. Filme horrível. Só do U na estrela porque o Thanos morreu e porque o Capitão América levantou o martelo do Thor. Vai chorar. Odiei o Hulk. Sinceramente vocês estão estragando a personalidade dele. Ele parece um frango comparado ao de 2008. Ele tem toda a razão. E gay mas muito gay velho Jesus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Prefiro o Tobin Maguari. Ele é muito mais homem do que aranha. Ele é brilhando. Muito bom. Pena que não gostei. Tirei uns cochilos durante o filme. O miserável é um baiano. Velozes e furiosos. 7 de maio. E a minha mãe tá bem. E o meu pai tá bem. E você tá bem melhor que a gente. Não sei eu vou fazer exame. Do que eu vou ver e já vou ver. Se eu errei o que você está falando... Bom galera o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se você tem uma sugestão de vídeo deixa aí nos comentários. E siga a gente no Instagram também. Obrigado.